Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de react-se Então já vai deixando o like e se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito Porque isso é algo mega importante pra mim saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tudo bem? Ah, e como vocês já viram pelo título, meu Deus do céu, vai acontecer uma coisa muito engraçada Porque o Steve vai ter suas roupas roubadas por um esqueleto Ai, 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 eu acho que vai dar treta, hein? Não sei, só assistindo que eu vou saber Mas beleza, nós estamos em um mapa de Temple Run, Temple Run, sei lá como fala muito bem inglês Mas minha pronúncia não é daquelas melhores, mas esquece isso É um templo muito da hora, aonde precisa correr por ele e passar pelos desafios, pegar moedinhas Então vamos logo dar o play, vou fazer uma contagem e você que não deixou o seu like ainda já deixa, tudo bem? Vamos lá! 3, 2, 1 e já! Uou! Eu já estou vendo um mega gorila assim, ó Super forte! Ai, que legal! Olha, foi isso que eu falei, lembra? Hum, um templozinho muito bacana com vários desafios e obstáculos pra você passar Tem também armadilhas Não se sabe o que vai ter pelo caminho, né? Só olhando mesmo Olha só a cabeça de esqueleto, mas isso é uma brutalidade contra os mobs do Minecraft Coitadinhos, eu acho que eles não merecem isso, não é mesmo, amiga aranha? É mesmo! Ela está grudada ali, senão eu puxaria, mas sério, não deu Uou! Ali é a linha de chegada, então parece que eles têm que passar por todo esse trajeto Herobrine! Sabe, às vezes eu fico pensando Será que o Herobrine não é tipo, sei lá, o pai do Steve? Porque eles são muito parecidos, né? Eita, corre! Vai, acelera o seu passo! Turbo! Mas pega as moedinhas, que é muito importante Senão você não vai conseguir comprar depois um pão ou um brinquedo Vai, vai! Olha o bracinho dele, que engraçado Ai, ai Bicho do céu! Olha pra frente, tu acabou de cair na água Vai ser devorado por um tubarão Ah, já era, já era Pois é, é, é Ele virou jantar Uhul! Só se for dos ferozes tubarãozinhos Ou piranha, né? Porque piranha também come Ela é canibal Creeperzinho do céu! Ele vai pulando de uma maneira que parece um coelho, um canguru, não sei Ai, é complicado pra ele, eu tô com pena E coloca aqui embaixo pra quem você tá torcendo, tá? Porque vão ter muitos, muitos, muitos É aquele ditado Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come É... Já era Explode de uma vez Jogou ele longe Nossa! Gorilinha Agora tu viu que não se pode brincar com essa raça Essa raça é perigosa Uma vez eles explodiram a minha casa Eu sei muito bem disso, tá bom? Eu sofri muito, minha vez Por isso que eu tô falando pra ti O conselho aqui, ó De um jogador de Minecraft Vai lá! Zumbizinho! Tenho fé que vai se conseguir Ele parece, sei lá Um pouco esperto Vai conseguindo virar a volta É... Pelo que eu vi É o que foi mais longe até agora, né? Boa! Meus parabéns Tá superando as expectativas Ó, quem duvidou de você, hein? Ixi! É, quem duvidou de ti Tava com a certeza de que tu é um perdedor E tu é Porque tu pirou um bife agora Era uma carne podre, né? Entre aças Porque zumbi é podre E agora pelo menos Consertou a aparência Dá pra comer Que style? Ele tem um aclinhos vermelho O meu é preto Verdade, é vermelho com rosa Cheater Que cheater Mas que coisa feia mesmo Teleportando é fácil, né, meu filho? Agora vai lá Arrasa, esqueleto Tenho fé que tu vai conseguir, meu menino Mininho do Deus Ah, perdeu a cabeça Agora não enxerga mais nada Não sabe nem pra onde ir Morreu A cabeça ali, ó Ele tá chorando Ah, não chora Vão ter outras oportunidades Na outra vida, né? Se tu viver novamente Que eu não sei Ah, Sliminho Tu corre muito devagar, eu acho Coitado Dá uma pena dele Fez aquele olhar 43 de Hum, tu é grandão Mas eu sou pequeno E tamanho não é documento Realmente Não é documento Olha essas notas, cara Bom Agora vai começar outro Pelo visto, né? Outro desafio bem bacana Nós temos muitos integrantes Aqui pra participar Eu espero que seja legal Me parece ser um parkour Uou, arremesso de braço Vai lá Oxe A cara do sapo Essa risada Meu irmão do céu Vai lá Super canguru Vai Bola Bola Eu tenho certeza Que tu não vai escorregar Mas vai espatifar Que dó Meu irmão Ah, ela colocou uma bota A bicha é chique Cara Vai pensando Que é o que Ainda salva o seu amigo Ó Ó Gostei bastante Agora Creeperzinha Falou assim Tu tem que representar Tá vendo que eles conseguiram? Não representou Só se for na explosão Deixa tu pra lá Excepcional Eu não teria pensado Nessa ideia De novo Cheitando O Enderman Não tem condições Ele faz assim É um teleporte radical Aí não dá Aí não dá mesmo Mas a perna dele Estica até o outro lado É muito fácil passar Troll O troll fez falando assim Hum Tu achou que eu ia Deixar tu passar Sem fazer uma trollagenzinha Mas eu tenho blocos Na minha mão Agora A Enderman Tá falando Eu vou conseguir passar Porque eu posso pegar Muitos blocos Com a minha mãozona Assim ó E colocar Em todo caminho Que eu quero ver Vocês fazerem alguma coisa comigo Não vão conseguir Tom, tom Tom, 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 tom, tom Uou Thug life Ela colocou até aquele óculos Super estiloso Pra mostrar que ela não veio Pra brincadeira, né Da hora Uma aranha O que ela pode fazer? Escalar, pular Jogar teia Que acaba sendo fácil, né Que é isso Arremesso Sim Bom Deu com a cara na parede Ficou ainda virada, né Coitadinha da aranha Uou Vai lá Bom Boa, homem aranha Ele que ensinou esses truques Foi Vai Batalha de casais Batalha de casais Flamingo Vai cair na cabeça de alguém Eu acho Mas bom Amigos e amigas Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado E se gostaram É claro Não me deixem de seguir Na minha rede social Chamada Instagram E Twitter também Mas principalmente no Instagram Que é por lá Onde eu converso com vocês Na minha DM Sigo alguns E vão lá e curtem A minha última foto Que eu vou estar seguindo Quem curtir nesse exato momento Tudo bem? Então é isso Um beijo no coração De cada um Que assiste esse vídeo Deixa muito Gostei E se inscreva no canal Eu fui Tchau Mua